É pra acabar mesmo, o pai falou pra ele carpir ali, onde que tá o Tonislau? Meu Deus, que barbaridade, acordar ele. Ô Tonislau, o que você tá fazendo aí? O que que foi o oranhento, velho? O pai não mandou você carpir ali? Eu fui pra mim pescar, porque eu aproveitei, aproveitar que tá meio calor pra ver se pega alguma coisa. Porque lá em Perobas eu gostava de pescar, e fique quieto oranhento, velho, senão vai espantar os peixes. O pai vai mandar você embora senão, carpir. Mas aquele Toninho Marujo não vai mandar embora, você não vai contar pra ele, né? Porque eu tô na hora do serviço, sabe? Mas deixa eu contar pra você. Eu vou fazer um cigarro, porque tal, os pernilongueiros tão me incomodando. Aí eu vou, vou ver se eu pego um peixe. Que barbaridade. Sabe como é que nós pescavamos lá em Perobas, lá no interior? Como? Aí o meu pai, sabe? Ele mastigava fumo. Aí colocava, e jogava na água. Aí os peixes saiam pra guspir pra fora. Jogava fumo. Eu até te esqueci, porque faz muito tempo. Ele sabe que eles fumam uma caia, sabe? Eu acho que ele não deve não saber. Meu pai jogava que eles fumam uma caia, assim, na água. Aí os peixes mascavam. É, mais ou menos assim. Como que é o nome do teu pai? O nome do meu pai é Juca. E aí a hora que os peixes saiam pra guspir, o pai dava uma pancada na cabeça dele. Uma tampa, os peixes. Assim que nós pescamos. Eu vou... Não sei se eu trouxe meu... Não trouxe meu... Meu esqueiro. Como meu esqueiro? Eu tava liscando. Mas, é serio, eu tava olhando aqui, é bom pra... Deve ter bicho aí, né? Quero ver se eu venho caçar ainda aí. Ah, vai puxar, vê que tem peixe? Não, não, eu tava só liscando. Fuma forte. Se você fumar, não pode fumar? Eu vi no proérdico que não pode fumar. Não pode, criança não pode fumar. É que eu, sabe, eu vou ter que largar a mão de fumar, sabe? Vai, vai liscando. Vai liscando. Eu vou guardar meu fumo. Vai, vai, tá vindo. Não sei o que é que é. E é grande. E é dois grande. Lazarento, rapaz. Quase. Que veio na minha cabeça. Olha só o que eu fui pegar. Meu Deus, tô nisso lá do céu. Tirou fininho esse peixe. Lazarento. Olha só o que eu peguei. Um litrão de brema. Tá bom de vir pescar aí, né? Fui já pegando cerveja. Mas é pra acabar mesmo a pescaria. Uma pescada dessa nunca mais eu faço. Um litrão de brema. Quase que pegou na minha cabeça. Vou tirar, vou colocar. Eu vou levar pra gelar. E vou... E vou jogar aí. Vê se eu não pego mais. Mas é pra acabar mesmo. Quase que eu tô meio na minha cabeça. Mas então, ó. Estraguei até meu cigarro, rapaz. Vamos lá beber, ó. Não tem o céu, ó. Ó. Você não mastiga a fuma. Não. Não é? E é o meu pai, meu pai, sabe? Ele gostava de mastigar a fuma. E então? Forte. Forte. Pois é. Eu vou... Eu vou fazer uma... Fazer uma aresa aí pra ver se... Se eu consigo pegar agora... Agora é um litro de vinho. Eu vou arezar em ucraniano. É a ave maria. Ó vorade, sede vorade, chava ao draft romaria, boy hosta, boy. Acho que é assim. É mais ou menos nesse jeito. Mas é isso aí. Um abraço pra todo mundo. Pô la casa que estão assistindo.